Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje família, eu não me aguentei, comprei mais um caminhão E é o bendito do Scania, a gente fez já umas viagens aí com o nosso Volvo né galera Comprei um Volvo 0km, mas como eu falei pra vocês, sempre fui fã da Scania E hoje aderi a um caminhão 0km, cara, esse V8R 580 Cara, eu acho muito massa o Scania né, então eu não podia deixar ela fazer parte aí da minha coleção aí Então a gente vai fazer a primeira viagem, hoje aqui com 0km galera, tudo no plástico cara Cheirando a novo mano, chique demais, teto solar É isso aí galera, a gente tá evoluindo aqui né, se a gente for ver a gente já tá aí com Ah, essa aqui é a que a gente vai levar hoje galera, uma das cargas pesadas mano, olha só Um transformador PK900 Adorei cara, a minha escolha, adorei mesmo a parte do Volvo, sabe, achei top demais o Volvo E a gente vai fazer agora a coleção aí do Scaniazinho aí galera, ó Eu acho que o próximo caminhão família vai ser um MAN E depois a gente segue com as outras categorias né, vamos comprar um de cada um pra gente ter uma Uma variedade aí de caminhões aí pra poder, a gente poder rodar nessas estradas aí hein Eu esqueci que caminhão engatado Chique galera, eu vou subir aqui um pouco porque é prancha baixa né Então, simbora mano Caminhão carregado Já falo pra vocês aí as informações do nosso destino galera, a gente vai sair aqui de É, eu acho que nós estamos na Espanha galera, se eu não me engano nós vamos sair de Madrid Acho que é isso aí Isso aí, estamos em Madrid E vamos para a cidade real, se eu não me engano Tá ali né Essa carga custa aí 10 mil Mais 10 mil pra nossa conta Isso não é nada galera Em questão do que é agorizado ali, os meus funcionários ali estão entregando pra gente né Graças a Deus aí eles estão faturando bem Então hoje é 47 toneladas tá galera É o peso da nossa carga hoje A gente fez uma viagem aí com um Volvo Com uma locomotiva Voslo né Que pesa 61 toneladas Que atualmente Acredito eu que é uma das É uma das cargas mais pesadas aí que eu tenho liberado no momento né Quando a gente tá jogando aí no mapa original né família São tudo cargas originais Essa aqui é grande Então vamos ter que tomar cuidado né Vendo lá na Ah esse aqui ó Eu tenho que me ligar que esse aqui é o reboque Que ele Ele vira junto ali ó 580 então galera É o modelinho que a gente escolheu Eu tinha condição de colocar até um 700 e... Era 600 e 8... Era 580, 600 e pouco 750 se eu não me engano de motor Que foi o que eu coloquei lá no Volvo tá galera Então eu acredito que não... Não precisa ir dessa necessidade de um motor tão pesado no momento tá Não tem carga assim né E eu acho que eu sigo mais ou menos um padrão de um colega uma vez que me deu uma dica que tipo assim... O Aerotruck ele já... ele já dá um baita... uma baita sensação né... ele já é um baita simulador vamos dizer assim... Ele já simula bastante aí né... A vida aí de um transporte rodoviário de carga aí né... de um caminhoneiro e tudo mais... Só que daí tipo assim mesmo você colocando um... Um motor né galera... Dependendo da carga que você tá levando ele ainda... Ele ainda arranca rápido né... Um caminhão... Ele arranca rápido... E então tipo uma vez eu vendo... Vídeos também... Pois acompanho também vídeos na internet aí né galera... Nas plataformas aí que a avisada posta né... Rapaz... A gente começou a sentir o peso hein... E... Botar um motor menor né... Um 400 e pouco... Um 300 e pouco... Onde ele dá um ar... Uma sensação assim... Ele dá um simulado assim... Do caminhão arrancar mais lento... Ou... Demora mais pra embalar e tudo mais... Então eu não tô... Não tô colocando aí motor muito... Muito forte não galera... Se a gente for ver... Eu boto uns motor mais ou menos ó... Eles conseguem puxar... A carga que a gente tem... Disponível... Eles puxam sem problema nenhum... Agora... Eu tenho que dar uma... Uma pesquisada... Porque eu quero botar uns roncos agora galera... Vou trocar o som... E eu falei pra vocês... Não tô usando mod... Desde quando a gente... Iniciou... A nossa jornada aqui... Nesse incrível mundo do Euro Truck... Eu não coloquei mod de dinheiro... Ou XP... Ou algo do tipo né... Que possa avançar... Aqui no jogo... Então... É... Esse aqui tá sendo... Nós estamos fazendo uma raça mesmo... Batendo no peito as viagens aí né... E... Então o único mod... Eu acho que eu vou usar galera... É de som... Saco... São modos de sonorização aí... Onde ele vai... Onde ele vai... Dar um rompo direto né... Dar um diretaão aí nos escape... Que não vai influenciar em XP... Ou em dinheiro... Ou algo do tipo... Ou em potência do caminhão né... Essas coisas... Nada galera... É só mesmo... Sonorização que eu vou mudar... Até porque... Não é porque eu não curto né... O... 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 Os originais dos caminhões... Nada... Não... Mas é que as vezes cara... É muito... Bacana demais... Eu botar um diretaão aí né... Tá louco... Muito bem meus abençoados... Você que tá chegando agora aí... No nosso vídeo... Ou já é... Cliente nosso aí... Há um tempo aí... Já deixa aquele like de massa aí... Pra nós aí... Pra ajudar o canal tá... Já compartilha o vídeo... Deixa a sua opinião nos comentários... Vem participar com a gente aqui... Nas nossas gameplays aí... Todo dia tem vídeo aqui no canal né galera... Quer dizer... A gente tá tentando né... Trazer vídeo aqui... Todo dia pra vocês hein... Olha só que bacana pessoal... Ó... Eu tô... Arregaçando o pé aqui ó... E ela tá... E ele tá... Marrando ali... Pra dar um up na aceleração né... E já deixa aí nos comentários pessoal... O que que você acha também... Da aquisição desse Scania né... Eu acho... Eu acho que é uma coisa legal... Uma coisa bacana... Tem dois, três tipos de caminhão aí né... Pessoal... Na garagem... Pra poder dar uma variada aí... Nas viagens né... E... Como eu sempre falei pra vocês... Sempre gostei né... Sempre achei muito bonito... Muito bacana a parte do Scania... E hoje tamo aí galera... Ó... Batalhamos... E conseguimos comprar... A nossa... A nossa... A nossa abençoada... Não é pra lá né... Que eu vou... Ou é pra cá... Que eu vou... Eu sempre confundo as entradas aqui... Zaregosa... As estradas aqui pra essa região... É muito bom de viajar pessoal... A gente... É... Estradão que a gente pode andar mesmo... Moratalas... 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 Galera... Quase... Tivemos que... Uh... Estamos pegando o jeito hein... Caímos na estrada... Próximo aí... 11 horas da manhã... Não vou nem parar pra almoçar galera... Pra chegar no destino logo lá aí... Só jogar carga no céu hein... Agora pessoal... Eu digo que... A gente está aqui... Eu tô naquela fase que não precisa mais correr... Né... Eu vou continuar com as compras das garagens e tudo mais... Inclusive recém comprei agora uma garagem... Onde eu vou deixar aí os... Os meus caminhões... Os caminhões próprios aí... Pra ter até 5 caminhão né... Mas vou continuar aí na lida... Na correria... Pra... Comprar garagem... Caminhão... Botar motorista né... Não que isso seja uma... Não que seja falta grana agora né pessoal... Ó... Sempre agora na casa de 1 milhão hein... Eu acho que vou ter que seguir reto hein... Eu desativei pessoal... Aquela função do... Já passar pra cá né... O que mostra né... Que fica o xizinho dos lugares bloqueados... Onde você não pode passar... Eu... Eu desativei nas configurações... Por dar uma imersão a mais né... Da impressão de... Um mundo mais aberto né... Algo do tipo... Só que... Eu me perco bastante... A galera que me acompanha aí... Viu... Já quantas vezes dei de cara no... Nesses guardi-rei ali... Que não podia... Passar... E eu não vi que tava fechado... Escaniazera galera... Só colhendo os frutos agora hein... Vamos ver... Um volvão chique... E essa aqui até que... É suave... 250km... Pessoal... Por 10 mil... Gostei do motor... Do 580... Apesar que eu tô com a carga... Uma carga bem pesada né... Vamos tentar depois ali... Uma... Uma carga mais suave ali né... Mais suave não... Na faixa do padrão... 30... 27... 32 mil toneladas... Nessa faixa aí né... Ó... Ela... Vai bem grandinho galera... Eu acho que se eu botasse aqui... Um motor de... 450... Ou 440... Não me lembro que eu quero abaixo... Eu ainda acho que ainda... Pelas cargas que o jogo me oferece no momento... Daria... A trabalhar tranquilo aí galera... Vamos rodando no trecho então... Outro detalhe também pessoal... Nós já... Eu tô rodando hoje aqui tá... Na versão 1.52 tá... Ultimamente... Esses últimos meses aí... Esse último ano de 24... Eu tenho notado e até... Acompanho... O... Debate aí... Argonzado em grupos... Do Whats... Em Face... Enfim... Como que ultimamente... O Euro Truck tem... Atualizado pessoal... Que tem trazido atualizações... Seja pequenas ou grandes atualizações... Tem que trazer... Demais atualizações... Então... Muita gente que usa mod... Tem que ser queixado aí... Sabe... É... Tem que tá botando com a versão... É... Trabalho pra tá atualizando mod... E eu vi um... Um dia ali... Um cara colocou que... Isso pode ser um marketing... Uma jogada da FCS... É... Colocando essas... Pequenas atualizações... De áreas... Semanais... Ou mensais... A gente... Isso é fato... E é óbvio... É... É... As coisas evoluem muito rápido... Avançam muito rápido... Nível de... De tecnologia... Né... De novidade... De... A... 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 Avança muito rápido... No seu esquisito... Então... Pra galera que usa mod... É... 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 Isso é uma parte que me pegou bastante... Sabe galera... Eu... Eu... a gostar de rodar aqui no mapa original, muita gente não gosta, mas eu tenho notado cada vez mais gente vindo para esse mundo dos mapas originais, porque a SS tem largado mais mapas, mais DLCs, mais regiões e cada vez mais região entrando, caminhão, caminhões mais novos, mais tecnológicos, então a empresa está investindo bastante no desenvolvimento do Euro Truck, e com isso galera, o pessoal dos mods sofre, seja mod pago ou mod free, então segundo, eu já vi muita gente falando que a SS faz isso, já para dar uma quebra nesse pessoal, para poder vir para o jogo original, sei lá, seja para comprar DLC ou algo do tipo, né? Desculpa aí meu querido, eu não vi que estou chegando aí, pode passar. Não vou nem encostar, porque o caminhão é zero, nem tirei o plástico ali do painel, nem dos bancos ainda. Então com isso pessoal, eu acredito que assim, não custava nada, de repente, a SS botar um suporte, alguma coisa assim, que você pague uma mensalidade, sei lá, vamos dizer, vou dar um exemplo, Rotas Brasil, Eldorado, Minas Gerais, RBR, mapas pagos, né? A gente tem que quando o jogo atualizasse, né? Automaticamente o mapa ou a próxima brecha para o mapa atualizar o mais rápido possível para a galera que usa mod. Porque o que dá a entender, e claro, a SS quer, sei lá, vou dar uma ideia para vocês, o pessoal que cria mod, seja mod mapa, caminhão, skin, o som, alguma coisa, criador de mod, muitos mods são vendidos, são um ganha-pão do cara, ou o extra que o cara está fazendo, trabalha, né? E vai lá e vende seus mods para fazer um extra. Então tipo assim, a SS não ganha nada em cima de isso, eu acho que pode ser isso, eu vi um comentário de um cara falando, e faz tudo sentido, tipo, a empresa apesar de ganhar milhares e milhares de dólares com esse jogo, acredito eu que não é pouco que ganham, também não deve ser pouco o que gastam e investem, né? Nesse jogo, mas pensa, tipo, a galera tá lá vendendo mod, fazendo dinheiro, e nós não estamos recebendo uma fatia de cebolo, né? Sei lá, acho eu, um exemplo. Então, não custava nada a SS fazer um suporte, uma parceria com o pessoal que cria mod, né? E melhorar essa questão aí. Então, eu no início não gostava do Uno. Não é que eu não gostava, eu comecei a carreira aqui no Eurotrump, galera, no canal, quando a gente adquiriu o PC, quando eu comprei o meu PC, e comecei no Eurotrump, que era um sonho, né? Jogar esse game aí. Eu joguei no mapa original, galera, e daí comecei a jogar nos mapas mods, eu fiquei tão secado nos mapas mods, né? E é massa, cara, é muito bacana. Eu, volta e meia, gosto de trazer conteúdo, porque daí, aí, aí lá nos mapas mods, sim, eu coloco XP, eu coloco dinheiro, né? Lá, aumenta as habilidades, e aí, a gente vai lá, eu faço um conjunto top, eu gosto, cara, eu gosto, não vou mentir pra vocês. Mas eu, eu, eu me estressei tanto, me deu, sei lá, vou dar um exemplo, dor de cabeça, me deu uma coisa assim, tipo, ah, toda vez tem atualização, aí eu tinha que tá lá, voltando pra, pra versão antiga do mod poder funcionar, sabe? Esse tipo de coisa assim, galera. E daí, foi indo, eu fui até onde eu fui aguentando, né? Dei, eu pensei, meu Deus, mas no mapa original, ele atualiza automático, né? Não precisa tá fazendo essas coisas. E eu fui perdendo o apego, né? Fui perdendo a apreciação por mapa mod, e tudo, por fazer carreira. E hoje, galera, eu faço carreira no mapa original, também temos aí a, 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 o modo carreira no, no American Truck também, né? Que é, que é, muito massa, eu gosto de gravar, porque, é, tem bastante espectador aí que curte, cara, o American Truck, é muito da hora. E, eu gosto, galera, sabe? Eu gosto dessa parte aí. E hoje a gente já se encontra na versão 1.52, galera, bastante novidade, deve ter chegado, eu não, pra falar a verdade, não cheguei a estudar bem certinho, tem que ver, porque, hoje liguei o PC pra começar a gravar, pra ajeitar, e ele atualizou ali, já apareceu. E eu já vi também a cruzada aí nos, no, nos grupos que eu participo, falando que já estava na 1.52, novamente se queixando, que muitos mods pararam de funcionar. E se a gente notar, praticamente, quase uma, uma ou mais de uma vez por semana, que saem com a pequena atualização do, do Euro Truck. Às vezes não afeta, né, essas pequenas atualizações, mas quando muda uma versão, é, é, quando é, pequenas atualizações de correção, aí não afeta, né? Que aí, joga em mapa mod ou com mod, mas quando muda essa diversão do jogo, aí sim, acaba impactando a galera dos mods aí, né, pessoal? Muito bem! Você que chegou com nós aí, até o final aí, dessa jornada aí, dessa, dessa viagem com a nossa Piscania aqui, tá, galera? Vai fazer parte também das nossas próximas viagens aí. Vamos estar intercalando a Scania e o voo. Então, na hora que a gente bater a metinha ali de um milhão de novo, a passar de um milhão, esse dinheiro vai ficar, vai ficar tipo ali rendendo, sabe, galera? Então, no passar de um milhão, eu acho que eu vou adquirir mais um caminhão e assim a gente vai. Vamos adquirindo mais, mais um outro caminhão e a frotinha vai crescendo. Hoje é só bênção, galera, só bênção. Lembrando aí, tá? Reforçando vocês aí, deixa aquele like top pra nós aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe nossos vídeos, venha participar com nós aí nos comentários. E vamos encerrando aqui mais um. Hoje, eu não vou falar muito, porque... A última viagem que eu fiz com o meu voo, galera, deu uma sabugada no trânsito ali. Cidade real. E aqui mesmo que a gente vai, vai vir, ó. Chegamos, foi bem tranquilo. Eu gosto, cara. Eu gosto, a ver a ver vocês. É um dos países mais bacanas de fazer viagem, galera. Pelo menos o que eu acho é Portugal, aqui, galera. Portugal, Espanha. É muito show, cara. Miguel Turra. E depois já vamos procurar um sonzeiro direto, né? Será que... Vai estar aberta a empresa? 14 horas, né? Já não é hora de intervalo, mas... Não lembro se a gente já... Eu acho que a gente já veio pra essa região, porque não apareceu, né? Que foi descoberta a cidade X lá. Vamos ver se... Se hoje vale pelo menos uns 90 de XP. 40, mano, mas que sem vergonha. Sem vergonha. Opa. Acho que era pra sair de primeira. Eu já suspeitei que era de ré. Eu tenho comigo que... Toda a carga que tivesse que estacionar de ré tinha que ser 100% de XP, hein? Cara, eu adorei, galera. Esse azul dessa Espanha. Olha isso, cara. Esse azul metálico dela ficou muito massa. Temos que colocar lá onde a coruja dorme. Temos que colocar lá onde a coruja dorme. Olha como vira o ângulo de... Nossa, melhor estacionada que eu já fiz na minha vida até hoje, ó. Só porque eu falei, ó. Olha, achei que não ia ficar verde. Muito bem, família. Mais uma viagem entregue. Graças a Deus a Scania saiu bem, né, mano? Lindona a nossa Scania aí. Chique, bacanizada. Só colher os frutos agora, galera. Deixa eu ver aqui quanto é que tá minhas habilidades. Minhas habilidades aqui. Onde é que é o bagulho? Ah, aqui, ó. Uma habilidade. Vamos ver. Ixi, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu ainda tenho sete pra fechar. Nós estamos no nível... Que nível que a gente tá mesmo? 29 ou 30? Então é lá pelo... É 29, ó. Então é lá pelo nível 37 que a gente vai fechar as habilidades ali, hein? Muito bem, meus abençoados. Obrigado por acompanhar nós aí nessa jornada de hoje aí, tá? Conto com o apoio de vocês aí no like, no compartilhamento, pra se inscrever também, se não é inscrito. E aguardo vocês na nossa próxima viagem. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.